Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Ark e galera, bem-vindos de volta com o Factory aqui no canal do The Machine, mais que é um prazer ter vocês comigo. Vamos continuar com a nossa campanha, galera, nós estamos indo muito bem, obrigado, né? E tem várias coisas aqui pra gente setar a produção nessa ilha, né? Nessa ilha nós tivemos nossos primeiros inimigos, nós viemos com bastante recursos pra cá, mas nós estamos com um pouquinho de falta de comida aqui, né? Nós consumimos tudo, os caras ainda não estão reclamando, né? Nossos colonos, mas é, nós precisamos. E aparentemente é essa pessoa que tá reclamando, ela quer água. Será que eu consigo ver isso? Além desse balãozinho, tem alguma coisa aqui que aparece? Ah, então. Ah, aqui, ok. É, ela definitivamente quer água. Isso aqui seria interessante. O setar o estoque para essas folhas, para essas flores, vai. Hum, vou colocar aqui. E aqui eu quero pra flores, não, pra flores, perfeito, ok. Legal. Agora, galera, vamos lá. Vamos, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é o plantio, né? É o plantio. Vou colocar um plantio bem grande aqui. Eu vou precisar de estoque pra essas coisas. 6 por 4. E de cá também 6 por 4. Não necessariamente isso aqui é 6 por 4, mas isso tá ok. Aqui eu quero plantar tomate. E aqui eu quero plantar morango. Ah, vocês podem... Isso aqui é morango. Então, esse estoque aqui eu quero só pra morango. E não pra tomate. Eu vou precisar de outro estoque pra você. Onde eu vou colocar seu estoque? Oh, God. Estoque 3 por 3. 1, 2, 3. Aqui? Tá bom. 4 por 3 só pra ficar bonito. Perfeito. E água. Ó, porra. Água pode vir de qualquer lugar. Por enquanto é isso, né? Acho que por enquanto é isso. Acho que por enquanto é isso. Agora uma outra coisa que eu quero fazer é plantio de árvore, galera. Nós vamos precisar, tá? Vamos precisar de várias árvores aqui. Eu, inclusive... Vou fazê-la bem grande assim. Alguma coisa assim. Vou vir até aqui, mesmo sabendo que eu não vou utilizar aquele espaço. Acho que é isso mesmo. Quero tudo isso aqui pra árvore. Aqui nós vamos querer ser pinheiro. Tá ótimo. Árvore é uma das coisas que nós vamos usar bastante. Deixa eu despausar o jogo. Deixar as coisas irem acontecendo. Deixa eu passar nossa estrada pra cá também. Isso é importante. Perfeito. Perfeito. Por um segundo eu pensei que eu tinha feito caquinha aqui. Tá. O fato de eu não conseguir... Vir pra cá... Estão me deixando com a pulga atrás da orelha. Tem alguma bonfire aqui que eu não estou vendo que eu deveria derrotar? Algum inimigo? Tem algum inimigo por aqui? Nunca eu esteja vendo, galera. Juro que eu não estou vendo inimigos por aqui. Você... Vamos construir mais um pra cá. Então, vamos ver se nós desse lado aqui nós conseguimos avistar alguma coisa. Eu juro que eu não estou vendo. Não desse lado. Vocês vão plantar aqui? Só que vocês plantem. Tem água aqui ao redor. Eu vou passar uma estrada. Aqui. Perfeito. Só por questões... Só pra ficar bonito. Pra ser muito sincero, é só pra ficar bonito. Perfeito. Vamos conectar ali também. Maravilhoso. Então, isso aqui é o nosso plantio de madeira. Isso aqui, basicamente, nós vamos produzir madeira, né? E eu gostaria que você alimentasse um estoque. Agora, vamos setar nossa produção básica, né? Eu preciso de tábuas e preciso de pedaço de madeira. O pedaço de madeira é feito onde? Na bancada básica também. Então, vamos construir algumas bancadas básicas aqui. Ah, que pena. Eu não consigo... Fala sério. Não tem esse lado. Eu consigo fazer duas, inclusive. Tem mais, talvez. Tem mais. Mas eu preciso do estoque de madeira. Fala sério, galera. Realmente, eu sou frustrada. Uma. Duas. Três. Eu preciso desse espaço aqui. Minha próxima bancada eu quero aqui. Porque serão duas trabalhando na produção de tábua de madeira e uma trabalhando no pedaço de madeira. Basicamente, é isso que eu quero. E, além disso, eu preciso recolher isso aqui também. Acho que eu coloquei coisas, tarefas a se fazer demais. Aham. 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 Ali estão as malditas. Tá, mas onde está a sua fogueira? Eu não consigo ver. Não consigo visualizar elas. Consigo... Colocar uma aqui. Consigo. Ok. Colocar uma aqui e vamos ver se a gente chega até desse lado, né? Uma das coisas necessárias. Eu consigo clamar a vocês? Ainda não, porque minha visão ainda não chegou em vocês, né? Aparentemente, eu não consigo construir aqui também. Construiu uma fogueira ali também. Ok. Acho que assim as coisas vão acontecer. Às vezes é difícil controlar a câmera, galera. Sorry se às vezes parece que eu estou indo pra lá e pra cá, mas... De verdade. Às vezes é difícil controlar. Uma das coisas que está faltando aqui também, galera, né? É a nossa fazenda... Bom, a fazenda de trigo, ela tem que ser aqui. Oh, God. Se a fazenda de trigo tem que ser aqui, nosso estoque de trigo provavelmente vai ser por aqui. Se nosso estoque de trigo provavelmente vai ser por aqui, onde nós vamos fazer nossa cerveja? A cerveja deveria ser feita aqui. Tá. Deixa eu desconstruir essas coisas. Eu realmente quero desconstruir. Ei. Eu quero desconstruir vocês. Ah, pode desconstruir. Eu acho que é isso aí. Eu quero desconstruir vocês. Não, não. Mudança de planos. De fato, nós vamos ter que produzir esses negócios aqui em cima. O que eu vou fazer aqui é... Estoque... Vamos lá. Bancadas... Bancadas básicas. Bancadas básicas. Uma aqui. Vou melhorar também. Galera, eu estou sofrendo com falta de espaço. Vamos pensar de novo. Bancada básica. É, eu não consigo ter terreno contínuo o suficiente para fazer da forma que eu gostaria, pelo menos. Então, vamos da forma que dá. Aqui, infelizmente, não cabe uma. Aqui caberia uma. Duas. Duas. Talvez aqui em cima mesmo. Três. Eu não gosto do fato de eu não conseguir passar estrada por esses lugares. Eu realmente não gosto. Uma, duas. Vamos lá. Já que a minha preocupação são as estradas... Deixa eu girar aqui um pouquinho. Só para entender o que está acontecendo aqui. Três. Vai. É isso. Depois a gente se preocupa com o resto. Eu estava planejando essa área aqui para outra coisa, mas ok. Perfeito. Aqui no meio... Aqui no meio. Esse lugar aqui eu quero colocar madeira ali. E esse lugar aqui também vai... Colocar o restante da madeira ali. Perfeito. Então, isso aqui é basicamente madeira. Você vai suprir madeira para esses dois caras. Esses dois caras vão fazer... Vão produzir as tábuas. E deixar essas tábuas aqui perto. Ok. Tudo do mesmo jeito. Perfeito. E vocês vão produzir tábuas de madeira. Você vai produzir tábuas de madeira. Você vai deixar aqui. Você vai deixar aqui. E esse cara ele vai produzir também. Eu não deveria ter colocado isso aqui, mas já foi. E eu quero um estoque aqui atrás. O estoque tem que ser bem grande, né? Porque... Não, na verdade não. O estoque de tábuas de madeira vai ser maior. Vai ter que ser maior. Pode ser até aqui. Perfeito. Você vai produzir para cá. Você vai produzir pedaço de madeira. Plancada básica. Eu preciso de trigo, bloco e tábuas de madeira. Uou, eu preciso de blocos. E trigo. Uau. Não, então é bem mais complexo do que eu achava, galera. Tá bom. Mas a produção de tábuas nós já temos, né? Você vai produzir pedaço de madeira, mas eu vou precisar de bloco. Oh, Deus. Esse estoque aqui tem que ser bem maior. Esse estoque de diferente tem que ser maior. Vou aumentar ele. Até aqui, talvez. Acho que esse estoque é. Perfeito. O restante é trigo e blocos de pedra. Minhas pedras estão colocadas aqui. Eu poderia fazer um pequeno estoque aqui para trigo. É, tudo bem. Eu não tenho que transportar esse trigo. Talvez seja a hora de usar algum tipo de transporte. Será que tem alguma logística aqui liberada? Mostar. Nossos zeppelins, por exemplo. Não, nossos zeppelins definitivamente não estão liberados. É, aparentemente não tem nenhum... Nada de logística liberada. Nada de pedra, talvez. Depósito de entrada. É, após saída. É. Usado para armazenar e distribuir mercadorias. Onze funis de entrada e saída para inserir e extrair mercadorias. É, nada que necessariamente me ajude. Colocar esse plantio aqui. Colocar esse plantio de uma vez por trás. Perfeito. Você, eu quero trigo. Maravilhoso. Aqui eu vou setar um pequeno estoque aqui para água. Aqui eu quero água. Então, esse estoque aqui pode abastecer esse cara. E esse cara vai abastecer. E esse estoque vai abastecer. Holy cow. Não consigo clicar por ela. E esse trigo, inicialmente. Ele pode vir para um estoque menor aqui. Você vai vir para cá. Trigo apenas. Perfeito. Você vai vir... Você vai... É, whatever. Tem água aqui. Isso é o importante. E além disso, eu adoraria que esse trigo viesse para cá. Para algum estoque aqui perto. Porque nós vamos precisar alimentar esse cara com trigo. Os tomates estão demorando a crescer. Por um minutinho. A mesma coisa para os nossos tomates. Vou precisar de um pouco de trigo aqui. Vou colocar aqui. Essa linha aqui. Você vai aceitar trigo. E esse trigo em particular vai vir daqui para cá. Ok? E... Você vai precisar de madeira. De... Vou fazer mais uma bancada. Bancada básica. Mais uma bancada básica. Que em particular... Eu vou produzir aqui. E eu vou colocar a madeira aqui. A pedra aqui, perdão. E aqui eu vou colocar o que essa bancada vai produzir. Que são blocos de pedra. O bloco de pedra vem para cá. A madeira vai alimentar aqui. E esse estoque também vai alimentar aqui. Perfeito. Você vai alimentar aqui. Perfeito. Agora sim. Agora eu acho que as coisas vão acontecer, galera. Eu só gostaria que essa logística fosse diferente, né? Não está das melhores, não. Mas... É... Ok. Poderia ser pior. Poderia ser melhor? Poderia. Poderia ser pior. Poderia ser bem pior, inclusive. Perfeito. E eu quero entender o que está acontecendo aqui. Eu não consigo ver. Eu definitivamente não consigo ver. Tá, eu vou construir um watchtower aqui. Vamos ver como que isso funciona. Tenho a mínima ideia onde fica o watchtower, galera. Tenho a mínima ideia. Boneco, fundação. Mercada básica. Eu quero um watchtower. O watchtower precisa de tronco de madeira e rocha, basicamente. Vou clicando aqui e pronto. É assim que se constrói um watchtower? Ou que seja. Eu quero uma watchtower exatamente aqui. Eu quero tentar visualizar o que que tem ali. Pra... Tentar destruir essa vila aqui, né? Que não me deixa acessar essa região. Será que esses caras ficam mais fortes? Isso é uma bela pergunta. Stocks saídas não aceitam os produtos. Ah? What? Pedaço de madeira. Pedaço de madeira. Ah, sim. Stocks saídas não aceitam os produtos. Entrada necessária. Suprindo. Ok. É eventualmente bom. Você já tá fazendo bloco. Perfeito. Você já tá fazendo bloco. Vocês já deveriam tá fazendo as tábuas também. Ah, eu não tenho madeira aqui, ó. Eu não tenho madeira. Quer saber? É em você. Você vai suprir esse lugar aqui também. Preciso que as pessoas peguem a madeira aqui e coloquem lá. Isso é importante pra gente. E você não precisa suprir isso aqui mais não. Ok. Porque assim, a partir do momento que eu tiver madeira aqui, essa madeira vai poder ser usada pra consumo das tábuas aqui. Essas tábuas vão ser colocadas nesse lugar aqui. Esse lugar, ele tem que... Usar aqui. Por que você não está suprindo isso aqui? Eu deveria estar. Ok. Agora sim. Agora aparenta que tá tudo correto. Isso aqui já foi construído ainda não. Esse cara provavelmente tá carregando a pedra até lá pra construir aquela watchtower. Quem sabe a gente vai ter visão desse lado. Holy cow! Olha isso aqui. Aranha. Why? Why? É muito bom. Galera, que pena que a gente não tem... A possibilidade de construir nada aqui. A estação de cavalo. Oh, 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 oh. Pera, gostei. Vamos fazer o transporte a cavalo. Gostei muito da ideia. Vamos fazer o transporte a cavalo. Deixa eu te abrigo. Para construir você, eu nem olhei o que precisa, né? Tábua de madeira, trigo e água. Ok, ok, ok. Vamos fazer isso. Além disso, tá faltando uma... Ah, sim. Claro. Nós precisamos construir também cabo de madeira. Que basicamente precisa de tábuas. Então, para fazer isso... Vamos com mais uma bancada. Poderia fazer com a mesma bancada, galera. Isso não tem problema, tá? Mas eu acho que fica mais legal assim. Eu quero mais uma bancada aqui. Em particular, você vai fazer isso aqui. Você vai produzir aqui um cabo de madeira. E esses cabos de madeira, eles vão ser colocados... Nesse estoque aqui, né? E por questão de estética, e para a coisa ficar bonita... Quero uma estrada que vai ligar todo esse lugar. Isso. Perfeito. Só que eu tenho cinco bancadas de produção. É bastante coisa. É bastante coisa até. Parece que estamos indo bem. Preciso de mais argila também. Eu talvez tenha que cortar isso aqui. Conseguir essa argila. Olá, aqui sua maldita fogueira. Se eu conseguir clicar em você. Ok. Você tem forças em 86. Na verdade, sua força é bem pequena. Vou atacar isso aí de uma vez para todas. Vou derrotar essas aranhas. E é isso. A gente só tem duas aranhas. Ok. Teve o primeiro ataque. O segundo ataque. É isso. E... Ride Away, eu já tenho acesso a todas essas coisas. Vou chamar a fogueira aqui. Uma aqui. E uma aqui, talvez. É isso. Vou conseguir essas fogueiras para tentar ter acesso a essa região aqui. Não que eu vá usar ela, mas... Por que não? Fora que aqui tem pedra, né? Pedra sempre é boa. Pedra sempre é necessária. Pegar essas coisas aqui. Vocês também. Ah, eu ainda não tenho acesso a vocês. Estou querendo pegar os negócios sem ter acesso. Oh, 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 oh. Hello there. Então, tem a estação de cavalo. Eu gostaria que você alimentasse aqui. Deixa isso aqui para lá. Oh, não. Deixa isso aqui para lá. Essa estação, eu gostaria que trouxesse para cá. Para cá, na verdade. Não aqui. Acho que isso está ok. Acho que isso já funciona. Só isso já faz ligação, certo? Nenhuma carruagem definida. What? Como assim, nenhuma carruagem. Alter. Estação de cavalo. Cadê a carruagem? Estação de dirigir. Entrada de pedra. Fogueira. Watchtower. Portcarga. What? Depósito de entrada. Talvez eu precise de depósito de entrada. Coloque itens aqui para serem levados ao depósito. Ai, não. Vamos lá. Todos os carruagens de trabalho. Nesse estoque. Defina as mercadorias a serem aceitas. Sistemas de logísticas. Hum. Acho que eu preciso de outra estação aqui. Eu realmente acho que eu preciso de outra estação de cavalo aqui. Talvez aqui? Que pena que eu ocupei todo o espaço. Mas por experimento... Colocar esta estação. Vamos construir ela aqui. Deixar as coisas acontecerem. Por favor. Vamos construir isto aqui rapidinho. Então você... Vamos levar para cá. Você vai levar para cá. E daqui... Eu vou entregar aqui. Acho. Que agora... Isso faz sentido. Dei uma carruagem definida. What? Será que eu tenho que fazer carruagens? Será que isso é uma coisa? Confesso que eu não sei, galera. Confesso que eu estou confuso. Eu não usei os cavalos ainda. Eu usei zeppelins. Eu usei algumas outras coisas. Mas os cavalos não. Incrível que pareça. Animal domado. Como é que está a felicidade da nossa população? Acho que isso é importante. A gente dar uma olhada de vez em quando, né? As caras estão reclamando basicamente de casa. Vamos clicar nele aqui. Todo o resto está ótimo. Nenhuma carruagem definida. Para você também. Esse aqui alimenta esse cara. Esse cara entregaria para cá. E aqui seria entregado aqui. Eu acho que isso faz sentido. Essa conexão agora faz total sentido. Na verdade. A única coisa é... Como que eu faço carruagens? Não tenho a mínima ideia. Definitivamente não deve ser em passos. Inclusive, deixa eu olhar isso. Ah, eu não defini passos em lugar nenhum. Ok. Nós não estamos usando passos. Pastos. Eu realmente estou curioso. Tal de moderar água, etc, etc. Como que eu acho que a... Carruagem de cavalo. Nós podemos transportar todos os tipos de mercadorias. Ok. Mas como que eu faço isso? Deveria ser aqui? Ou deveria estar aqui em logísticas? E eu não estou vendo. Se eu não me engano... Posso pesquisar. Ah, ah... Ah, 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 ah... Provavelmente em alguma bancada. Em alguma bancada, com certeza. Bancada de ferramentas, talvez. Bancada de tecido. Função. Oficina de robôs. Forno. Não. Não é numa bancada. Blocos. What? Como que eu produzo carruagens? Tenho uma mínima ideia, galera. Tenho uma mínima ideia. Vou ter que dar uma olhada depois. Vou ter que pesquisar depois. Automatizada. Definitivamente não é na automação. Talvez com o celeiro. Não. Também não. Não faz nem sentido o que eu estou falando. Ok. Ok. Galera. Nós estamos... Oh, eu esqueci da produção de cerveja. Ups. 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 Bom. Nós vamos fazer isso no próximo episódio, tá? Eu vou encerrar. Eu vou aproveitar e dar uma olhada se é possível utilizar o transporte de carro utilizando cavalos aqui. Eu acho que seria bem bacana, para ser bem sincero. Mas é isso. Eu vou encerrar. No próximo episódio nós vamos continuar aqui. Nós vamos começar a produzir nossa cerveja, que eu esqueci por algum motivo. Sabe, sei lá, Deus por quê. E... Nós vamos tentar ir para a próxima ilha também, galera. Aquele abraço do Aca. Até mais. E tchau, tchau.